da equipe do Scopus há mais de 10 anos. O Xarif esteve intimamente envolvido na criação da política de seleção e revisão do conteúdo do Scopus, que é um dos principais pilares da base hoje. Ele foi responsável por milhares de títulos que são submetidos ao Scopus a cada ano e juntamente com a equipe do Comitê Independente do Scopus, ele garante que apenas os títulos que comprem todos os critérios que a gente vai ver hoje sejam indexados na base. Então, é um prazer muito grande para a gente poder trazer essas informações para vocês e eu passo a fala agora para o Xarif para começar a sua apresentação. Xarif, o palco é seu. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Bom dia. Muito obrigado, Fernanda. O áudio e o vídeo estão claros, espero que estarem bem legíveis. Muito obrigado pela apresentação. Isso facilita mais ainda a minha apresentação. Então, eu serei bem breve e depois começaremos logo a trabalhar com material que eu gostaria de apresentar. Mas, de antemão, eu gostaria de agradecer a todos pelo seu tempo hoje para poder falar sobre os produtos das Scopus e, mais importante ainda, sobre os critérios de indexação e como se preparar para o sucesso. Agradeço também a BEC por organizar isso. Então, de novo, meu nome é Xarif Bailaulio, eu trabalho pelo Scopus. E, como Fernanda disse, mais na seleção de conteúdo dos Scopus e na política de conteúdo de seleção. E eu trabalho isso. Eu espero que essa apresentação seja bastante útil. Para aqueles que não... Independente de se vocês já trabalharam com as Scopus ou não, ou se são frequentes, eu tenho certeza que isso será... Frequentes usuários, eu tenho certeza que isso será útil. Hoje, a nossa agenda está subdividida em três partes. A primeira parte é os Scopus, os requerimentos e conteúdo, seleção para conteúdo. Nós estaremos falando sobre os programas e sobre os critérios que fazem parte da seleção de conteúdo até conteúdos de qualidade dos idosos, mas que fazem parte do conteúdo. e falaremos sobre isso. Então, vamos começar a falar sobre a declaração, a missão das Scopus e por que a Scopus tem tanto cuidado e é tão orgulhosa de assegurar que a sua base de dados é da melhor qualidade possível. Tudo que nós fazemos com essa frase, que para nós é uma frase de missão, e que permite que vocês tomem decisões boas e proveitosas. E como nós conseguimos chegar nesse livro? Scopus é um abstrato, um banco de dados neutro, então recebe muito conteúdo de editoras diferentes, então ela é independente da editora, toda a base de dados é curada por especialistas independentes de vários assuntos e a composição. Nós temos representantes. É muito importante o crescimento das Scopus. Como vocês podem ver, as Scopus têm mais de 83 milhões de títulos, jornais, de livros, material de conferências. Isso são fontes de mais de 7 mil editoras em mais de 105 países. Então nós temos esse banco de dados bem rico, que vai dar ao usuário uma visão muito compreensiva, muito abrangente de qualquer assunto. Assuntos, organizações, todas as referências, livros, autores, o material todo interligado, o banco de dados são ótimos indicadores para qualquer outro usuário, para poder pesquisar e descobrir quais são os materiais, onde publicar, onde encontrar até colaboradores em potencial. Existem vários casos de uso que mostram o que você pode fazer com os dados das Scopus, do lado à direita aqui, baseado no tipo de usuário que você é. Alguns desses materiais você encontra. Todo esse material está disponível em um único produto, não há nenhum adicional. É um produto apenas que nós oferecemos. Então vamos aqui subdividir com os seus tipos de conteúdo aqui, que fazem parte dos Scopus hoje. Hoje nós temos três categorias, periódicos, conferências e livros. As Scopus cobre aproximadamente 25 mil periódicos, incluindo, abrangendo toda a área de ciências. Isso tudo faz parte do nosso banco de dados. Na coluna esquerda aqui, você consegue ver as áreas prioritárias, as áreas maiores, mais representativas, ciências físicas, ciências sociais, ciências biológicas. As Scopus também indexam mais de 10 milhões de trabalhos de conferência. São mais de 135 mil eventos de conferência. E dentro dessas conferências aqui, procedimentos de conferência, a área maior prioritária de ciências é engenharia, matemática, ciência, computação. Então, isso é onde nós temos mais, as conferências fazem mais parte desse material aqui. Em livros nós temos 35 mil, 265 mil livros, focando mais em humanidades, ciências humanas e ciências sociais. Os títulos deveriam todos estar em inglês, mas os textos são publicados e editados em mais de 40 línguas. Então, o texto pode estar em qualquer língua, mas um dos critérios-chave para Scopus é ter certeza que a lincagem entre todos esses tipos de fontes é de uma forma muito eficiente, esse é um critério. Então, parte dos metadados tem que estar disponíveis em inglês, como título, por exemplo. Falaremos mais detalhes sobre isso. O Scopus é atualizado diariamente, mais ou menos 10 mil itens são alimentados a plataformas diariamente, ou seja, o banco de dados é dinâmico e a frequência é bem alta de atualização da base de dados. Falando nesse próximo slide, se vocês quiserem ver a distribuição do conteúdo, vocês verão que os dados incluídos nas Scopus é bem global. Esse slide mostra que a Scopus representa bem o conteúdo de cada continente e em cada continente você consegue ver que nós somos líderes, temos uma presença muito maior do que nossos competidores. isso demonstra que a base de dados Scopus é a melhor cobertura, demonstra que nós temos a melhor cobertura, baseado em títulos ativos, o que significa que são títulos que ainda estão sendo publicados, ou são bem atuais. Por causa disso, nas conferências, aquilo que você já viu, nós temos todos os tipos de conteúdos que as Scopus mantêm, ou seja, nós temos títulos, nós temos todas as disciplinas representadas e uma distribuição muito abrangente do ponto de vista global. As Scopus pode ser considerada o padrão ouro para avaliação, ranqueamento, gravação, análise abrangente e de textos específicos que alguém pode ter. Então, aqui nós temos uma base de clientes das Scopus que escolheram as Scopus. Por exemplo, você consegue avaliar que nós temos a QS, todos alimentados pelas Scopus para seus esforços de pesquisa. Então, todos os benefícios, todos os casos, a gente precisa ter qualidade alta e continuar a crescer esse conteúdo de alta qualidade. Então, o núcleo da nossa apresentação é como que os títulos são selecionados para o indexamento pelas Scopus. Essa é a base da nossa discussão. Todos os títulos são selecionados por um comitê de seleção de conteúdo independente que assegura que é o CSAB. Esse comitê é representado pela sigla CSAB, que são especialistas no mundo inteiro, são independentes e são escolhidos pelo seu conhecimento em determinadas áreas. E muitos desses senhores ou senhoras já tiveram várias... uma grande experiência de edição, de publicar. Então, essa é uma fotografia da nossa última reunião em 2019, reunião presencial. O comitê costumava se reunir duas vezes por ano para discursar, para falar sobre a situação e como continuamente melhorar a política de seleção de conteúdo. Mas esse grupo, mesmo durante a pandemia, continua se encontrando duas vezes por ano, virtualmente, e continuamos com esse trabalho. Agora que nós sabemos o grupo de pessoas, agora que sabemos qual é o grupo de pessoas que são responsáveis por selecionar pelo critério de seleção, eu gostaria de você explicar um pouco mais quais são os requerimentos em mais detalhe. Fernanda já mencionou que a Scopus recebe, tem recebido títulos, pedidos de submissão, são milhões de títulos por ano. A primeira coisa que nós fazemos é checar se, quando um título é apresentado, se ele atende aos nossos critérios mínimos, nós estamos falando de, não estamos ainda, não estamos checando a qualidade, a gente está focado em saber se aquela publicação está em atendimento com critérios básicos, ou se o resumo é inglês, terceiro requerimento é ser uma publicação publicada regularmente e se tem uma declaração de ética, um que ou não, que a gente pulou, é essa referência de romano, que até ano passado ainda era obrigatório, esses Roman Script Refugees, mas devido às melhorias que a Scopus conseguiu atingir, a gente, mesmo se não tem essas referências em escrito romano, a alfabeto romano, mesmo se for em cirílico, a gente conseguiu, nós conseguiremos processar as referências para poder linkar efetivamente, uma vez que se encontra no banco de dados. Então, nós temos, isso foi parte, foi um critério muito importante por muitos anos, mas hoje, é por isso que hoje ainda está aqui, mas nós não temos, não é mais um requerimento, se você quiser, você pode até ainda apresentar a publicação, mesmo sem ter esse Roman Script, esse grupo. Um por um, o critério de revisado por pares significa que o teu conteúdo foi publicado após ser revisado por pares. no seu site, qual tipo de revisão de pares é aplicado, qual nível é utilizado. O título, o título também deveria ser um título serial, deveria ter, deveria estar reconhecido, ter um registro internacional, as copos as copos não deveria ter esse ISSN ou ISSN. Deveria ser um nível a nível de fonte um jornal, um livro ou uma conferência e além disso deveria ter um número ISSN e ISSN, senão a gente não consegue continuar com o processo de avaliação daquele título. além disso, o resumo deveria estar em inglês, ele precisa estar em inglês, o resumo e o banco de dados e a citação, o abstrato, o resumo é muito relevante e importante, então, obviamente, esses resumos deveriam estar em inglês, o título também tem que estar em inglês, o que permite a pesquisa se o título for aceito para a inclusão. Não interessa se o texto em si estar em outra língua, mas o resumo e o título tem que estar em inglês. Nesse caso, você pode apresentar a sua publicação. E por último, por último e também tão importante quanto, a gente precisa ter um requerimento, nós precisamos ter uma ética de edição ou de publicação, alguma coisa definida no seu site, isso é muito crítico, porque muitos títulos entregues a nós aqui faltam esse critério, eles não têm um documento, um título de ética, ou eles têm, mas ainda não está completo, um documento, isso é, se esse critério não, nós só avaliaremos o teu título, se também tivermos esse statement, essa declaração de ética e publicado, senão não fará parte, não atenderá os nossos critérios. então, é importante você ter isso, porque é importante e também é crítico. Por último, nosso último critério, eu gostaria de, que eu gostaria de frisar, é que se o título é novo, se o periódico é novo, e você obviamente quer visibilidade, de qual seria o passo, o próximo passo, o próximo passo, se você quiser apresentar as copos, as copos sugerem que esses periódicos têm uma publicação, um histórico de pelo menos dois anos, o periódico tem que estar publicando as copos, se esse critério não está lá, vocês não provavelmente estarão, digamos assim, aptos a ser considerados pelas copos. Se esses periódicos atendem, se vocês não tiverem adesão a todos esses critérios, a copos notificará vocês, se vocês tiverem feito as alterações, vocês podem de novo apresentar e nós de novo verificaremos se nós tivermos visto que está tudo completo, está tudo de acordo, procederemos com a avaliação. Então, isso aqui é um passo de validação que nós fazemos para todos os periódicos ou material que recebemos. retornando aos requerimentos mencionados, frisados, esses títulos aqui que não são considerados aplicáveis para as copos, nós precisamos ter um documento de ética que é muito válido, especialmente no nosso dia de hoje em hoje, os periódicos estão, digitalmente, são bem representados e as suas políticas não precisam estar a par. nós temos esses seis pontos que nós cobrimos aqui que são que as copos avaliam e que são princípios que as copos avaliam e vocês conseguirão ver isso online, isso é continuamente atualizado, mas a noção interesse educar o periódico em como ter um documento ético publicado e nós adotamos o conjunto de declarações são dezesseis aqui, nós temos oito, por exemplo, o periódico deveria ter uma política clara em, por exemplo, em pagamento aos autores, deveria ser publicado no homepage, na website, qual é a política referente a isso, direitos autorais, licenciamento, também deveria ser bem transparente, equipe, o contato de informação, informação de contato, de como entrar em contato, isso também deveria fazer parte da declaração ética, a maior parte dessas políticas trata mais de transparência, se um desses assuntos não for aplicável a um determinado periódico, você pode simplesmente mencionar isso, não há, por exemplo, mencionar que não há, não é aplicável no nosso caso, por exemplo, marketing, o periódico não faz marketing, você pode simplesmente mencionar isso, do ponto de vista ideal, nós gostamos de procurar os periódicos que mencionam todos esses 16 critérios aqui, aqui, nós temos esses títulos aqui, vocês têm que ter isso no website, por exemplo, por exemplo, vocês podem ver aqui, no terceiro de cima para baixo, o processo de revisão de pares, o periódico também oferecer, tem que também oferecer uma transparência, na prática, então, nós temos isso aqui, eu vou buscar aqui um exemplo, o EJPF, periódico de medicina esportiva, onde aqui você consegue ver a declaração ética, e aqui você consegue ver os títulos, os cabeçalhos, isso aqui é um documento bastante abrangente, aqui você consegue ver como ele está subdividido, por exemplo, obrigações dos revisores, dos editores, dos autores, isso torna ele mais transparente ainda, as políticas para os tipos de usuários, e como você pode ver, é bem detalhado, e bem abrangente, isso aqui é uma guia, para que você faça a sua própria declaração, a sua própria declaração, então você não precisa copiar declarações de outros periódicos, mas a gente pode usar eles como fontes de inspiração para criar a sua própria declaração ética, então para isso, não, é ótimo, isso aqui pode servir como uma fonte de inspiração, sem problemas nenhum, ok, então, seguindo, uma vez que o título já passou pelo cheque de validação técnica, como nós falamos, esse título em determinado momento será entregue para processamento, para ser processado, e aí chega a uma etapa onde as copos vão avaliar aquele periódico de acordo com critérios qualitativos, que é o grupo de critérios que é utilizado, que é avaliado pelo grupo que nós mencionamos, eles vão avaliar 14 critérios qualitativos e quantitativos que são subdivididos em cinco categorias aqui, a política do periódico, qualidade de conteúdo, a regularidade padrão do periódico e a disponibilidade online. O primeiro passo que o CSAB vê, como se fosse uma apresentação inicial, isso aqui é muito importante e é muito importante ter uma boa impressão, primeira impressão, então, por exemplo, ter uma política, ter uma página, uma política, isso tudo é muito importante, é muito importante ter aquela primeira impressão, ter certeza, fazer uma primeira boa impressão. Em termos de qualidade de conteúdo, a política do periódico, primeira, aqui, qualidade de conteúdo, segundo subtítulo aqui, uma contribuição acadêmica ao campo, ao assunto, acadêmica daquele título, o periódico também sempre precisa assegurar que a qualidade, que a conformidade está de acordo com o escopo e o objetivo, então, se você está publicando algo sobre engenharia, por exemplo, a um nível internacional, se você, então, nós queremos ver isso nos títulos, que o título trata de um assunto de engenharia que tem, digamos, apelo internacional, então, por exemplo, se você diz que está publicando alguma coisa, algum assunto, isso tem que estar refletido também na qualidade do conteúdo, do conteúdo, nós não queremos ver assuntos desconexos, se você diz que está publicando alguma coisa no campo de matemática, e depois você estuda o trabalho, e o trabalho é mais sobre econômica e não matemática, então, você precisa estar o material tem que ser relevante aquilo que o periódico se propõe, também tem que ter aqui também o journal standing, tem que ter um padrão, tem que ser um periódico que tem uma liderança internacional, os autores são internacionais, é muito importante você ter qualidade do conteúdo ser alta, o impacto que o periódico dá, tem que estar também apoiado pelo, significa que o impacto é mensurável, de acordo com a quantidade de citações, então, o procedimento padrão da política de avaliação é que nós medimos, mensuramos todos os periódicos de acordo com outros periódicos presentes, é muito importante isso, eles não estão só estudando, vendo a quantidade de citações, mas também a qualidade das citações, o raciocínio das citações, quem está citando o periódico, é um outro periódico de boa, a idade do periódico, há quanto tempo esse periódico está presente, as citações, e o campo do seu periódico, claro que as citações podem variar de acordo com as disciplinas, mas em muitos campos as citações são em quantidades inferiores, mas em termos de medicina, você provavelmente terá muitas citações, então as campos tentam levar essas considerações, essas diferenças em consideração de acordo com as disciplinas, a quantidade de citações varia, claro, de acordo com a disciplina, também regularidade, o periódico precisa publicar regularmente o que indica a saúde daquele periódico, o periódico pode não ter um cronograma, um periódico normalmente, não tradicionalmente tem um cronograma, mas ele simplesmente começa a publicar, isso tudo bem, não tem problema com isso, contanto que os periódicos e os títulos são publicados regularmente, se há um atraso, isso pode ser validado, nós podemos levar isso em consideração, ou a gente pode parar e não continuar com a avaliação, a disponibilidade online, acabei de falar, isso hoje é bastante crítico, bastante importante, é importante cuidar disso, a representação online do seu periódico, a imagem, tem que ser boa para assegurar uma experiência positiva, então, o CSAB o comitê ver a performance do periódico, eles procuram pesquisas de alta qualidade, publicadas por periódicos bem conhecidos e bem aprovados, isso é muito importante, o conteúdo tem que ser citado por outros periódicos de boa reputação, agora que a gente sabe quem está fazendo o trabalho, quem está controlando isso, que é o comitê, a gente sabe quais são os critérios mínimos, que são aqueles títulos inglês, revisados por pares, e a gente agora sabe quais são os critérios aplicados pelo comitê, os critérios qualitativos e quantitativos, agora vamos ver como é que isso tudo faz parte desse, como é que isso tudo é incorporado nesse cronograma, a gente tem aqui um formulário online de apresentação, isso vai para apreciação, qualquer um pode apresentar o título aqui do lado esquerdo, pode ser um editor, pode ser um editor-chefe, pode ser um membro do comitê editorial daquele periódico, isso começa assim, e o procedimento tem cinco etapas principais, validação em aquecimento, e isso leva à decisão do comitê. Vocês me ouviram mencionar antes que a Scopus recebe quatro mil títulos por ano, a priori, então é muito interessante ver quantos títulos acabam sendo aceitos e inclusos no banco de dados da Scopus. Então, você consegue ver que após alguns anos, menos de 25% dos títulos apresentados à Scopus são aceitos para o banco de dados. o primeiro critério mínimo, a primeira verificação mínima que reduz a quantidade de títulos, a primeira validação reduz em 50% os títulos, ou seja, 50% dos títulos não atendem aos critérios mínimos, a grande quantidade de títulos que a Scopus já elimina. e dos 50% que atendem aos critérios mínimos, como eu mencionei antes, a aceitação é 50% disso, ou menos inclusive. Então, você começa com 100% e termina com menos de 25% sendo aceito ao banco de dados da Scopus. Então, antes, eu fiz isso antes da nossa reunião, eu gostaria de mostrar quantos títulos são apresentados a Scopus anualmente, aqui você tem em alguns anos, você tem alguns picos aqui, alguns altos, em geral, nós temos uma média de 1.300 com 100 títulos apresentados por fontes brasileiras na média. Então, se você segue a matemática, a gente tem uns 25 títulos aceitos de fontes brasileiras ou títulos brasileiros. Se você compara isso a outros países que nós avaliamos, aqui são os 25 países que mais apresentam ou que tem mais títulos entregues às Scopus, aqui você consegue ver que o Brasil é ranqueado mais ou menos no meio aqui. Uma quantidade razoável de títulos, uma quantidade de títulos, uma boa quantidade de títulos entregues, mas uma taxa de aceitação mais baixa ainda do que outros. Então, a aceitação global é mais ou menos 50%, como eu mencionei. Se você vê o caso do Brasil aqui, a gente aceita 36% dos títulos brasileiros, alguns títulos que são de baixa qualidade, que as métricas mostram que esses títulos não têm uma boa performance, ou de periódicos predatórios, por assim dizer, que são uma ameaça à ciência que não deveriam estar dentro das Scopus. como é que a gente consegue descobrir esses periódicos? Então, esses são os dois tipos de periódicos que nós consideramos. Então, como é que a gente considera isso? A gente monitora continuamente o banco de dados, a gente estuda como desenvolver novas abordagens, para avaliar no banco de dados e tentar excluir isso. É um procedimento muito demorado, que a gente tem que validar essas preocupações e essas evidências. A gente precisa ter evidências que provam que a integridade ou qualidade daquele periódico está sendo prejudicada, a qualidade está sendo prejudicada, e essas preocupações que nós temos também precisam ser compartilhadas com o comitê. Então, quando eles vão avaliar o periódico, eles podem levar aquelas considerações, pensar sobre aquelas considerações. Então, esse é o procedimento que eu estou mostrando como lidar com o conteúdo dos corpos e se os corpos decidirem excluir um periódico e não aquele é um procedimento complexo, isso de uma forma acidental, que isso é uma coisa bem pensada porque isso torna o procedimento muito complexo para não excluir por acidente um periódico que deveria estar sendo excluído. Então, aqui são os critérios que a gente segue para ter certeza que o, alguns critérios para avaliar se o título ou se o periódico deveria continuar. Então, o primeiro deles é preocupações com a edição dele. A gente vai estudar isso e se essas preocupações nossas forem válidas, bem aí o comitê vai avaliar isso. A segunda categoria utilizada para buscar esses periódicos é ter certeza que a gente pode usar indicadores ou benchmarks como o impacto da citação. A gente precisa tentar entender qual é o comportamento daquele periódico. Isso pode ser classificado como um periódico que tem uma performance abaixo do normal. Então, a gente, os discórios vão dar um olhar, nós estaremos avaliando os periódicos que tem uma performance inferior dentro daquela categoria e a gente pode também usar uma ferramenta de machine learning de aprendizado à máquina que nós desenvolvemos essa ferramenta que escaneia e continuamente avalia o banco de dados e começa a estudar comportamento que é atípico em termos de citação ou quantidade de citação mudanças de afiliação de autores se houver uma mudança radical dentro de um periódico isso vai ser detectado por essa ferramenta de aprendizado da máquina e esses títulos serão então separados para avaliação para ver se as preocupações são válidas e depois temos um último grupo que é a curadoria contínua que as copas estão tentando lidar com títulos que não fizeram parte dessas quatro categorias aqui e a gente faz uma avaliação adicional então nós temos o banco de dados dos copos nós monitoramos esses nós fazemos a curadoria mencionando esses títulos com aquele com aquela edição a gente alimenta ou se deveria ser desligado aqui nós temos alguns títulos dos últimos anos alguns resultados nós reavaliamos mais ou menos mil títulos e a gente consegue aqui ver as exclusões por categoria que logicamente 44% de todos os títulos foram 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 levantados por causa de preocupações com a edição e as copas então decidiram descontinuar ou tirar excluir uns 200 títulos ou seja eles excluíram 503 títulos desde 2016 por parte devido a essa devido a essa consideração o que é que acontece com os periódicos que são excluídos nós paramos de receber conteúdo daquele banco de dados aquilo que está no banco de dados fica no banco de dados a gente vai parar de adicionar novo conteúdo em alguns casos excepcionais se existem provas de práticas severamente antiéticas as copas podem também remover conteúdo que já faz parte mas geralmente a gente só para de receber novos conteúdos é muito importante também as pessoas foram excluídas pelas copas os usuários podem ter acesso a essa lista é simplesmente está disponível no website e vocês conseguirão no website acesso da lista de periódicos excluídos pelas copas e você também consegue uma lista de títulos removidos das copas que pode ser muito importante também estudar isso se você quer ter uma visão bem abrangente das copas se vocês quiserem mais detalhes existe um webinar que mantém os dados mais atualizados onde tem muita pesquisa que você pode utilizar para preparar o seu periódico mas resumindo então a missão das copas é ajudar o mundo da pesquisa tomar decisões com confiança os copos é o padrão ouro para avaliação ranking relatórios análise e esforços estratégicos esforços estratégicos o procedimento de avaliação das copas tem requerimentos muito muito rígidos e o processo é bem rígido e bem rigoroso então a gente tem que ter aqueles requerimentos mínimos e menos de 25% de todos os títulos apresentados são aceitos para o indexamento pela escopos além disso a escopos tem um programa de curadoria que é um mecanismo de defesa contra periódicos que tem uma qualidade baixa ou predatório e se o teu título for aceito para a inclusão nas copas o seu periódico terá muito mais visibilidade com outros no mesmo campo então com isso eu gostaria de agradecer você e a Fernanda conduzirá esse processo obrigado Obrigada Obrigada Marif pela sua apresentação foi muito esclarecedora Hilda você quer passar as perguntas ou eu faço isso Você vai passar a enquete não vai? Ah verdade desculpa Roberto você pode A gente vai fazer uma rápida enquete então com vamos liberar uma rápida enquete para os participantes enquanto vocês submetem mais perguntas e depois já passamos para as respostas às perguntas que já foram enviadas se tiverem mais dúvidas fiquem à vontade para enviarem suas perguntas pelo chat em um momento a gente vai lançar uma enquete com três perguntas rápidas para entendermos melhor se existem mais dúvidas e temas que vocês gostariam de conhecer Roberto você nos ajuda com a enquete se coloca aí por favor para os participantes responderem aí a gente tem a primeira a primeira pergunta vamos esperar alguns minutos para que as pessoas respondam muito bom muito bom ver a participação de tanta gente no webinar obrigada pessoal pela presença de vocês obrigada pela participação a gente fica feliz de saber que tem interesse no tema e obrigada Roberto podemos passar para a segunda pergunta gostariam de saber quantos de vocês já fizeram uma submissão da sua revista para os copos quantas do nosso quantas pessoas do nosso público parece que a maioria não fez ainda uma uma submissão bom saber que vocês vão poder usar as dicas de hoje para essa para essa submissão da revista excelente perfeito terceira pergunta por favor Roberto agora a gente gostaria de entender quais os critérios vocês consideram mais desafiadores dentro dos copos até para trazer próximos outros eventos focados em algum critério que os editores possam ter mais dificuldades falamos bastante sobre a declaração de ética em más práticas hoje porque como o Sharif comentou é um dos critérios que mais elimina as revistas na aplicação dos copos mas nós gostaríamos de entender se existem outros que geram dúvidas para poder trazer mais conteúdo mais direcionado para vocês muito obrigada pela participação de vocês nessa enquete é extremamente extremamente rica a informação que a gente coleta aqui para conseguir depois trazer mais está com uma taxa de respostas bastante interessantes para ficarmos no horário eu vou passar para as perguntas então então eu vou passar para as perguntas